É rapaziada, beleza? Aqui tem que dar um salinho É... Eu trouxe esse vídeo aqui, né, rapaziada? A gente... Eu tô na casa aqui da minha tia, né? Com todo o respeito, eu não vou ficar mostrando as coisas deles e delas, né? Só vou mostrar algumas coisinhas, né? É... Eu vim mostrar aqui, né, rapaziada? É... Hoje, o vídeo de hoje, né? O vídeo de hoje? Então, lembrando, desculpa interromper Mas lembrando que o... Editar vídeo, esses bagulhos, colocar na tela aí Eu vou ainda fazer, mas por enquanto Vai ficar normal assim, entendeu? É... Mas deixa, deixa assim Então, rapaziada, hoje o vídeo vai ser, né? Sobre futebol Vou se dizer assim Que eu vou mostrar aqui na TV da minha tia Do meu tio Dos dois, né? É... Vou mostrar sobre futebol Muita vergonha, isso é muita polêmica, isso, entendeu? É... Vamos mostrar aqui agora É... Um pouco sobre futebol Não vai ser só Brasil e Panamá Vamos ser... Mostrar futebol... Fute... Futebol... Futebol... O canal mais... Bom que eu já vi, mano Além de Renato Garcia Mas sério... Mas sério, é muito da hora Futebol... Tipo... Eles... Faz uma paródia do futebol que acontece em... Mano... É... Sério... É espetacular o que eles fazem Então vamos ouvir aqui, né? Ó... É... Ó... Entendeu? É... Mano... Bacanismo Bacanismo... Bacana... Demais Aqui, ó... Deixa eu mostrar, rapaziada Aqui, ó... Da hora Ô... Da hora ela, né? Super da hora O dia vai ser dessa daqui É... Que é do meu tio, né? Vai ser dia, né? Ele deixa a gente gravar Eu também não sei mexer Eu vou ter que aprender Então, rapaziada Posicionei aqui Eu já mostro meu conjunto da Borussia Eu tenho da Borussia Eu tenho do Corinthians Tenho do Brasil Vários uniformes do Brasil Tenho do Corinthians Eu falei Manchester City É... Paraná Eu sei Né? Mas... Cara, deixa eu lembrar Mano Eu tenho muitas lá Então vamos fazer esse vídeo, né? Nossa, mano Sério Eu acho que vai ficar legal É... Sobre o futebol, né? Vamos ir logo Já tá demorando, né? Então vamos ir logo Vamos É... Então Ó Vou deixar assim, ó A gente não vai só ficar mostrando Vocês vão ouvir Não vão ver É... Eu fui de paródia, entendeu? Deixa eu... Aqui, ó O primeiro O primeiro Música É esse daqui Fez um escarcel e mais um show Mais um show Papai Cris Papai Cris Papai Cris Sempre vai desistir Sempre vai desistir Sério Muito da hora Esse da hora Ó Nossa Cara mostrando um símbolo Que não tem nada a ver com a música Da Juve Juve Pra quem não sabe Meu ídolo Meu jogador ídolo Do futebol É o CR7 O Cristiano Ronaldo É esse que eu mostrei agora Também o meu irmão, né? Ele é fanático O Neymar Tipo, inacreditável Também tem esse daqui Que... What? Ah, não É que é a paródia assim O Neymar se lesionou Vai operar É que ele fez de volta Porque o Neymar se lesionou Ele volta O Roda Mundo, né? Aqui, ó Esse daqui é antigo Preta Minha enjoativa Ó Contra o On Ele estava jogando É Não sei se falei certo O Neymar Hey Ele caiu E eu chorar Sei que o meu irmão Vai ficar Brabo com isso Que eu falei, né? É O Neymar também é da hora O Neymar joga bem Mas O Caio Ei Fecha as pernas Tá bom Vamos colocar aqui, rapaziada Ah Eles fizeram um novo vídeo Ah Não Nossa É Cadê envios Deixa eu ver Calma aí, rapaziada Que tá difícil É Olha aqui, ó É Esse que eu vou mostrar agora É Quem mandou tu isolar Uma paródia que mandou tu Esqueci o nome da música Mas vai essa, ó Esse daqui é da hora, rapaziada Eu sou de parola Desenvolvido É O Teve É Grosso E no Jack E no Tora Oi Eu vou cantar uma aqui Beleza, rapaziada Depois Então, rapaziada Eu tenho que falar uma coisa Que séria Ai, caramba Sabe, rapaziada O Borga O Borja Não sei Se eu tô falando Sério Do Palmeiras Ele fez uma Cagado Cagadaça No No Palmeiras Ele O goleiro, ó Aqui, ó Vamos dar uma ideia Pra vocês Aqui O goleiro Tava aqui Não sei o que aconteceu Que tocou Um carinha tocou Pro Borja Eu vou falar Borja Que eu não sei Se tá certo Mas eu vou falar assim O Borja Tava aqui Eu não sei Se ele queria Fazer gracinha Não sei o que aconteceu Que ele chutou Aqui E foi pra cima Rapaziada Sério Inacreditável Que ele fez Sério Nossa Eu fiquei Chocada Com o bagulho Ó Agora vamos escolher Outra, rapaziada Que, sério Eu quero que seja Curto o negócio Talvez o vídeo Vai acabar Tipo Nada assim Né Mas Continua Vamos colocar aqui Que eu sei Eu gostei Pra caramba É Humilhados Escolher Tava Essa daqui Não encosta Só dribs e costas Paródia de futebol É Não encosta No meu namorado Aquele da Ludmille Então eu vou cantar Essa dele Marcador Tá de costas Mas cê foi de brado Tá de costas Mas cê foi de brado Oi 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 Mas cê foi de brado Marcador Cuidado Exu Sei que tá De costas De versar Mas cê Sinta Assim É o perigo Tá de costas Mas cê foi de brado Então Cês já tiveram Uma ideia Né Eu vou cantar Mais uma Aqui Messi destrói Seu Não gosto Do Messi Essa daqui As lendas Do futebol Do futebol Do futebol Brasileiro Nossa Um ano pra falar Né Daqui eu vou Só cantar Vem cá Meu chaceleiro Eu vou te apresentar As lendas Do futebol Brasileiro Nosso Rei É o perigo Eu sou monarca De um império Inteiro Bola No bairro Era certo Gol Bola de bruxinho Só linda No brasil Lenda 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 Ó que tropa Lenda 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 Ó que tropa Usa que é aí Ó Contra Incha Era certa A de Branca Sem miséria Sem mentira O careca Tirava a gol Da cueca Let's go Let's go Baby Fé Se Cleve O Zolé Convocar O Neymar Que é de Brindianeira Dianerou Ó pro que mais quiser Tem no menu O Ronaldo É um atacante Perfeito É um atacante É um atacante É um atacante É um atacante Agora vocês já tiveram Mais uma ideia Como é que é O chefe venenoso Do futebol Eu só vou colocar Só uma parte Mas bem pequena Só pra vocês Vê Beleza Ó Seu controle Então rapaziada Esse é uma homenagem Aos meninos do Flamengo O show dos carequinhas Tem Rapaziada Tem vários aqui Mas Eu acho que eu vou ficando Com o vídeo Rapaziada Sobre futebol Então Sobre o Brasil e Panamá Eu vou mostrar agora Os melhores momentos Bananananananananana Vocês vão me ver agora Beleza Vocês vão ficar me vendo Eu já volto É Eu vou deixar aqui Ó Vocês vendo Beleza Já mostro Ó É Calma aí Não vai demorar tanto É Brasil e Panamá Lembrando que Terça-feira Rapaziada Vai ter Brasil E República Tcheca Brasil E Panamá É Rapaziada Pra quem não sabe Brasil e Panamá Ficou um a um Primeira vez Como eu falei No início do vídeo O Paquetá Que salvou o time E o goleiro do Panamá Que frangou Graças a Deus Ederson Era pra ser impedimento O gol do Panamá Mas O juiz é uma Não devia ser o juiz É sério Isso Ó Tá alto hein Rapaziada Rapaziada Eu vou deixar Só uma parte Tá Ó É Ficou um a um Eu não vou mostrar os gols Porque né Vai ficar muito longo O vídeo Sério Já tá Nossa Muito longo Então Eu vou ficando com o vídeo É Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreva no canal Ative as notificações Pra não perder nenhum vídeo É Nós valeu E fui Tchau 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 Tchau